oi você saí de blumenau hoje com direção ao parque do petá o dia inteiro assim hoje esse jeitinho isso aqui é a regis a 116 é a que leva pra casa eu ainda tô no paraná ainda tô no paraná não fiz a cruzada ainda paraná são paulo e aí tô indo tá faltando 110 quilômetros para chegar o dia inteirinho assim eu tô sequinho não tá seca peito perna o pé rapaz parece que eu tenho não são dedos eu tenho 10 peixes dentro de um aquário que essa bota não é impermeável ela segura um pouquinho mas depois que a água entra também não sai ela é impermeável ao contrário de dentro para fora ela aguenta ela não deixa depois que a água entra não sai até até a canela de água não tá frio tá de boa e já já a gente chega aí é banho quente e sei lá mais o que vai vambora e esta leninha na água rapaz aqui flutua é uma delícia você não sabe se toma muito cuidado com essas faixas brancas aqui ó só que deveria ser mudado porque isso com chuva para moto é um tapete se eu fizer uma curva em cima dessa faixa eu caio você passa em cima da faixa na curva você passa no retinho você já sente a moto flutuando quando tá molhado você faz a curva em cima dessa faixa branca e chão na hora e aqui eu tô naquela parte né subida agora vai começar a descer a serra tem um monte de curvinha mais na chuva então tá bom daqui a pouco chega no petá rapaz rapaz pensa numa estradinha de chão batido linda para andar olha isso só tá um sebo mas tá lindo olhando e aí olha aqui ladeira rapá uma mulherinha de vagar em amor e aí e aí Cara, eu cheguei em algum lugar, Iporanga, cidade pequenininha, e eu vou ficar aqui, ó, se tudo der certo, cara. Isso aqui, ó lá, o Capitão Caverna, Núcleo Terra, oi Capitão Caverna, Núcleo Terra, somos eu, e você, se falar que não tem vaga, eu tô todo cheio de lama, ó aqui, ó, olha a situação, fora que aqui tem uma piscina, duas são, vamos ver o que que dá, tá parado.